Não se vá Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o contato desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais um mesco, é melhor que um vai embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê amor com muito amor E nova vida vamos começar Olá, 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 olá Eita, mas tá quente, né, compadre? É, tá quente mesmo. Compadre, eu queria lhe perguntar uma coisa. O que, compadre? Pergunta. Não sei se eu pergunto. Pergunta, compadre, vai, pergunto. Compadre, se eu convidar sua mulher pra ir numa festa comigo ou se eu se zanga? Não, não amo nada, compadre, não. E se eu dançar com ela, assim, agarradinho mesmo, arrochado de coisão assim mesmo, assim. Nós fica zangado? Cumpadre, se eu comer sua mulher, nós fica zangado? Cumpadre, se eu comer sua mulher, nós fica zangado? Não, não, compadre, não, não. E o que nós fica, compadre? Nós fica, nós fica aqui. Essa campanha, você é sem vergonha mesmo. Você é mais sem vergonha que eu. Eu te amo. Tchau, tchau.